Olá, crianças! Eu sou a professora Samila da creche Pedro Luiz de Souza. Sejam bem-vindos a mais um videoaula com a tia Samila. Hoje é 19 de outubro de 2020, segunda-feira. E o conteúdo de nossa aula é brincando com as palavras. Convido a vocês, crianças, a pegarem seu livro e com a ajuda da mamãe ou com algum responsável que está lhe ajudando a abrirem nas páginas 208 e 209. Na página 208 diz assim. Acompanhe a leitura do trava-língua abaixo. Depois, você e seus colegas vão tentar dizê-lo rapidamente e sem a língua travar. Mas, crianças, antes da gente ler o trava-língua, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Vocês sabem o que é um trava-língua? Trava-língua é uma brincadeira, divertida e fácil de brincar. É só enrolar a língua, fazendo ela dançar. Isso mesmo, crianças. Trava-língua é um jogo de frases que tem que se pronunciar com rapidez e com clareza. Mas, às vezes, as sílvas têm uma pronúncia difícil. O trava-língua que vamos ler da página 208 tem o título O Tempo. Diz assim. Agora, crianças, vamos ler com a Shishmela bem rápido. Vamos lá. O tempo perguntou ao tempo. Quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu ao tempo. Que o tempo tem tanto tempo. Quanto tempo o tempo tem? Na página 209, vamos responder oralmente as perguntas com a Tia Samila. O que o tempo perguntou para o tempo, crianças? Muito bem! Perguntou quanto tempo o tempo tem, né? E o que o tempo respondeu, crianças? Respondeu que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. E qual é a palavra que mais aparece no trava-língua, crianças? Muito bem! Vocês estão espertos, criança. É a palavra tempo. Agora, criança, a Tia Samila pede que vocês pintem todas as palavras tempo no trava-língua. Depois de vocês pintarem todas as palavras tempo no trava-língua, vocês vão contar quantas vezes a palavra tempo se repete no trava-língua. Tá bom? Vamos lá contar com a Tia Samila? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem, crianças! A palavra tempo repete dez vezes. E a palavra tempo, criança, começa com que letrinha? Vocês estão espertos, hein, crianças? Com a letrinha T. Muito bem! Vamos contar quantas letras tem a palavra tempo? Uma, duas, três, quatro, cinco. A palavra tempo tem cinco letrinhas, crianças. Muito bem! Agora, vamos identificar quais são as outras palavras que começam com a letra T no trava-língua. No trava-língua, criança, a gente tem a palavra TEM, que também começa com T, e também tem a palavra TANTO, que também começa com T. Muito bem, crianças! Agora, Tia Samila, vai ler uma adivinha e vocês vão descobrir a resposta. Vamos lá? O que é o que é? Só tem cabeça à noite. Então, você sabe a resposta, criança? Uma dica. Começa com a letra T. Isso mesmo, criança! É travesseiro! Muito bem! Vocês estão espertos demais! Agora, vocês vão escrever, com a ajuda da mamãe ou do responsável, a palavra no seu caderno de travesseiro. E aí, crianças! Gostaram de nossa aula de hoje? Espero que sim! Não esqueça de fazer sua tarefinha e enviar para sua professora. Combinado? Tchau! E até o nosso próximo encontro! Beijos da Tia Samila!